Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, beleza? E ela só vai continuar se você arrebentar o botão de gostei aqui embaixo, beleza? E bom, galerinha, muito bem a gente vem pedindo o mod, o mapa, mas meu, eu só vou liberar quando bater a nossa meta de likes, galera Que cê sabe qual que é, vocês sabem muito bem Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, porque esse mod, ele não foi achado na internet A gente realmente fez esse mod Então, meu, arrebenta o botão de gostei, arrebenta E se inscreve no canal também e ativa o sininho, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade, ok? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá também, que é muito importante, beleza? E hoje já tivemos dois vídeos no canal, esse daqui é o terceiro Então, mano, acompanha os outros vídeos também que ficou bem legal, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, beleza? Valeu, falou, amo vocês e, meu, deixa o like, deixa o like Deixa o like! Ai, meu Deus, por que que o vovô Sasuke marcou o treinamento lá na casa dos Uchihas hoje? Será que ele tá em casa ainda? Vovô Sasuke! Vovô Sasuke! Boruto? Saruto? Cadê você? Ai, eu tô chegando aí, onde tá? Tô aqui dentro, vem logo! Ai, tô indo! Calma aí, calma aí, que eu vou colocar um negócio que ele não vai imaginar Ai, eu vou colocar isso daqui do meu aborado, vou te... Olha, nossa senhora, agora eu fiquei muito legal Tá, tá, deixa eu ir lá Nossa, ele tá acreditando lá do outro lado do negócio, meu Deus! Não acredito nisso Tá, deixa eu ir Eu tô sentindo o seu chakra! Ai, eu tô chegando, calma, não precisa nem estar comigo Eu tenho uma surpresa pra você, vovô, eu tô chegando Tô chegando Ai, eu tenho uma surpresa pra ele, cadê ele, cadê ele? Olha ele Agora, vocês vão ter que se curvar pro novo Hokage O que que você tá fazendo com essa roupa? Eu sou o Hokage O meu avô Naruto falou que agora eu sou o Hokage Quem acha que não, Jair? Nossa, Saruto, você brinca... É lógico, você brinca sempre... Nossa, eu e Juni, meu Deus, quanto tempo! E aí, Naruto? Quanto tempo! E aí, Juni, de boa? De boa, seu avão? Nossa, nossa, vovô, só se fazia muito tempo que eu não trajei ele pra cá É, às vezes ele tá um pouquinho de férias das missão Nossa, agora ele vai ser o Hokage, Tori, Juni Seja o Hokage, Tori Nossa Não, vocês não podem tirar essa roupa aí Óbvio que a gente pode aqui, ó Hokage Só não entra na água aqui, tá? Não entra na água, só não entra na água, por favor Por quê? Não entra na água, não, não Fica petrificando os gatos agora, olha aqui, ó Não, eu não empurrei ele Eu juro que eu não empurrei ele Ah, você me empurrou, então Meu Deus do céu Meu Deus do céu Seu pai tá muito louco, Juni, meu Deus do céu Ai, ele é louco Tira essa roupa aí de Hokage, vai, daqui Ah, relaxa Pega aí Ah, bom, Juni Não pode nem brincar, Voschashki, meu Deus É, você é criança Ah, vocês são criança, mas não é pra destruir tudo, né? Ah, tá bom E nem o Izuni O Izuni não sei porquê, mas ele fica quebrando janela dos outros Ah, e você quebra o chão Igual você ensinou eu também quando eu era mais novo Você ensinou pra ele também? Ah, e ele se ensinou? Olha como que ele fala Ele sempre, eu sempre digo assim, ó Peei Nossa, você vai perder Então você quer batalhar com o Izuni Sim, 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 sim Vai, mas sem perder a amizade, Juni Ah, óbvio que não Basta aí, basta aí, basta aí Ah, então vamos, então vamos Pode ser, Voschashki? Pode, eu deixo, dessa vez eu deixo Ah, então eu vou Pode, pode ser Eu vou usar todo o meu poder, eu prometo Eu também Conta aí, Voschashki Vamos lá, 3, 2, 1 e vai Agora você vai ver, Juni Nossa, ele tem a melhor habilidade que o meu Ai, meu bijavô, senhor Ah, você vai ver O meu rajenga é muito mais forte O meu rajenga é muito mais forte Muito mais Rajenga Ah, ele já me fazia o rajenga também? Ah, não Ah, não Ah, não, cadê vem aqui, Juni Ele controla o vento, o Raiton Ele quer Ah, eu achei que não era você mesmo, Juni Ele tem a mesma técnica minha Ah, então ele sabe fazer as coisas que eu tomei em si Ele sabe fazer o rajenga e o Shijun Oi Cadê ele, cadê ele Só que ele aprendeu que nem o Itachi, entendeu? Ele se inspira bastante no Itachi, ele disse Estou aqui, ó No Itachi? Ah, quero ver se o Itachi consegue se safadiço Ah, outro crone Izuni Os crones estão acabando, Izuni Acho que eu não posso brincar mais com ele Ok, outro crone Cadê o velho adeiro? Ah, cadê o velho adeiro dele? Ah, eu estou aqui Você acabou com meus crones Agora eu não quero mais fazer, sério Eu também sou esse chuchu fraco Ah, meu Deus Ah, não, eu vou destruir você Ah, ah Vocês estão destruindo tudo Eu vou lutar mais sério Toma, eu vou lutar mais sério Agora a gente está ferrado Agora a gente está ferrado Agora a gente está ferrado Eu vou atirar o Mangankyo daqui a pouco Ele fica de olho Aí eu vou parar E eu vou te matar Quero ver se o Mangankyo, então Ah, cadê aquele Mangankyo que pariu o tempo? Cadê ele? Para com isso! Está destruindo tudo! Ai, ai Ai, meu Deus Eu vou te achar Para que tudo isso? Para que tudo isso? Olha isso aqui Vocês fizeram pior que os Etsos Aquela vez Ah, mas Que é uma luta de ninja, né? É Ah, desculpa Uma luta de ninja Ou uma luta de 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 titã? Ai, desculpa Foi sem querer A gente só estava fazendo assim Olha Pei É Eu só peguei aqui Eu falei Vou junto De lava Aí foi Vocês tem que Eu não vou Vocês sabem o que eu vou fazer? O que? O que? Eu vou cortar o sorvete Não, não, não Não, não O sorvete não A gente constrói tudo de novo A gente constrói tudo de novo Eu prometo 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 Ah, você se promete? Sim, sim Estou construindo Estou construindo A gente constrói tudo de novo Nós promete Não corte o sorvete Por favor Eu gosto muito de sorvete Sem granulado Consertei Consertei tudo Consertei tudo Consertei tudo Consertei Júlio 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 Vai lá Comprar alguns blocos Modo azul Entendeu? Ah, só não tem uma pressão Em cima de mim Que eu consigo Então, é isso mesmo A gente tem que colocar uma pressão Muito alta em você Por que uma pressão? Hum, é que nem o Metal Lee Lembra antigamente o Metal Lee? Metal Lee Ah, é que ele já bobão Que não sabe fazer nem júteo, né? Isso, ele ficava sempre nervoso E não conseguia fazer as coisas Entendeu? Ah, mas eu sei fazer as coisas em pressão Então, agora você é o contrário Com pressão você consegue fazer as coisas Ah, meu Deus do céu Então, qual vai ser a minha pressão? Bom, vamos achar algum tipo de coisa Que você... Lembra aquela sua menina lá? Não, 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 ela não Ela não, ela não Você acha que ela não? Você não chama ela não? Eu vou chamar ela, tá? Não, 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 não Sério, isso? Sim Ah, mas se eu entrar no meu modo azul Ela vai gostar de mim? Vai, vai gostar de você Vamos lá, vamos chamar ela, tá? Ah, tá bom Eu vou esperar aqui Ai, meu Deus Ele foi realmente chamar ela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele realmente foi chamar ela Ai, meu Deus do céu E agora como que eu vou entrar Nesse meu modo azul Com ela aqui perto Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê, cadê, cadê Será que eles estão chegando já? Ai, meu Deus Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir realmente entrar Cadê o meu avô, Sasuke? Vem comigo, vem comigo Vem Ai, meu Deus Ele chamou mesmo Vem, vem Ele quer falar uma coisa pra você, tá? Vem cá Ai, meu Deus Ele realmente chamou ela Vem aqui, ó Eu tô aqui, vou botar Desculpa que tá tudo bagunçado aqui Caiu um meteoro aqui sem querer, sabe? É, fui meteoro Não fui eu, não Entendi Ai, oi, tudo bem? Oi, Saru Ai, meu Deus Você realmente chamou ela Vou botar E agora como que eu vou entrar Nesse meu modo azul? Vamos lá, vai Tenta, faz o que você pode Vamos ver Ai, tá Eu vou conseguir Eu tenho que conseguir Ai, não Você me chamou pra isso Ah, relaxa Ele é uma ajuda, tá? Ah Ela não quer ver Você falou que ela queria No modo azul Vou botar Não, eu quero Não, meu Deus Ai, tá Eu vou 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 Sarutu Muito bem Nossa Agora ela vai namorar comigo, né? Agora eu posso dar um beijo nela, né? Eu vou Não, 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 Sarutu Ué, você falou que eu podia dar um beijo nela depois que eu andasse nesse novo modo Eu ia só para você treinar Ah, não, agora eu vou dar um rajenga na cara dela também Não, 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 não Aqui ela, eu vou dar uma rajenga na cara dela Eu vou dar uma rajenga na cara dela É ela que foi, Edmi Não, 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 não faz isso, não faz isso Sarutu Você falou que ela ia querer namorar comigo se eu entrasse no meu modo azul Isso era só para te dar um empurrão para você conseguir modo azul Ah, não, eu vou dar uma rajenga na cara dela, cadê? Não Sai, se esconde Cadê ela? Eu vou pro cachai Ah, não, não, ela me ujou Não, não, agora eu vou Eu tô ficando de louco Eu vou dar um rajenga na cara dela Não, não, sai, sai, foge, foge